Bom pessoal, comentado do comentário do Fórum Fusca Brasil, o fórumista Edson Fernando do Paraná pediu para fazer um vídeo a respeito de como achar o ponto morto superior do Fusca, né? Então eu vou tentar fazer um vídeo aí. Não é a maneira mais eficiente, mas é a maneira mais prática de se fazer isso daí. A maneira mais eficiente seria pelo balanço das válvulas, como já foi comentado no vídeo que o Zotti postou. Só que a maneira da chave de fenda é a maneira mais fácil para iniciantes e leigos, não que ela seja mais correta, mas ela funciona tão bem, porque a diferença é muito pouca em relação às folgas, né? Então primeiramente, antes de começar a fazer lá no carro essa demonstração, eu tenho esse livro aqui, um livro pré-histórico aqui, o Volkswagen Francisco Lende, e ele é mais destinado, ele fala aqui que é modelos 1200, 1300, 1500, 1600, mas ele é mais destinado ao modelo 1200. Então na página 110 dele aqui, ele fala a respeito do sistema elétrico e tal, e ele fala que seria relativo ao 1200. Ele fala que na circunferência externa da polia, um grau equivale a 1,6. Isso não é uma regra para se seguir nos nossos Fuscas 1300, 1500 e 1600, porque nessa época do 1200, a polia tinha 180mm, 185mm, uma coisa assim. Não cheguei a fazer o cálculo aqui para ver quanto dá. Mas enfim, para nossas polias, a maioria delas tem 175mm, a minha tem isso. Então para chegar nessa graduação de polia, que a ideia do vídeo é essa, como graduar uma polia, né? Para chegar nessa graduação da polia, primeiro de tudo tem que saber o diâmetro externo da polia. No caso da minha aqui, um exemplo, é 175. Então a gente vai ter que achar a circunferência na polia, que é como se você pegasse a circunferência e abrisse ela, né? Então a fórmula para isso é diâmetro externo vezes pi. Então vamos fazer uma demonstração aqui no 175. Então 175 vezes pi. Isso vai dar 549,77mm. Agora para eu achar quanto 1 grau equivale em milímetro, eu vou pegar esse resultado e vou dividir por 360. Então 1 grau na minha polia equivale a 549,77mm dividido por 360, que é igual... dividido por 360, que é igual 1,527, arredondando 1,53. E não os 1,6 como citado nesse livro em questão da polia do 1.200, né? Então a partir disso daqui, a gente vai lá no carro, vou demonstrar como que eu acho, e a gente vai graduar a polia em 10 grau, em 15 grau. Se eu fosse graduar... vou até fazer o marco dos valores aqui. Se eu fosse graduar em 10 graus, a partir do ponto zero que a gente vai achar, eu teria que deslocar a direita da polia aqui, a direita da polia, teria que deslocar 15,30mm. Se eu fosse deslocar mais 5 grau desses 10 graus, eu teria que deslocar 1,53 vezes 5, teria que deslocar 7,65mm, ou 7,7. Essas diferenças de décimos não vão atrapalhar em nada, né? Então eu vou dar um pause no vídeo agora e a gente vai lá no carro, vou deixar preparado lá. Bom, voltando ao vídeo aqui de como graduar a polia do Fusca, né? E isso aqui é meio universal, serve para qualquer carro, porque a gente vai pegar justamente a altura do cilindro número 1. Eu tirei a vela dele e a ideia aqui é achar o ponto zero. Então eu deixei o rotor apontado para onde está a marca do cilindro número 1. E a ideia aqui é o seguinte, o pistão, ele começa a subir, quando começa a girar o motor, ele começa a subir. E o ponto máximo dele, antes dele começar a voltar, é o ponto morto superior. Então a ideia do cilindro é a seguinte, ele começa a subir, pelo próprio virabrequim, chega uma hora que ele vai parar de subir, vai ficar um ponto morto ali, sem o movimento, só vai o movimento do virabrequim, aí ele vai começar a descer. Então a ideia é pegar esses dois pontos, na hora que ele começa a subir e para a chave de fenda, a gente vai marcar essa posição na polia, que eu já marquei previamente aqui, aí depois a gente vai passar para o outro lado, como se ele fosse continuar o giro, ele ia subir e descer. A gente vai descer novamente e vai subir ele ao contrário, até a parte que ele encontrar novamente, parar a chave de fenda no ponto mais alto. A gente vai pegar a média das duas marcas, essa seria o ponto morto superior. Então como que eu faço aqui? Eu coloco uma chave de fenda dentro do cilindro, isso aqui não tem perigo de arranhar, não tem perigo de fazer nada no cilindro, porque só vai encostar ela lá. Eu previamente já marquei aqui o meu ponto zero, mas a gente vai fazer junto aqui. Eu vou voltar a polia aqui, como se eu estivesse dando uma volta aqui e vou encostar a chave de fenda lá no meu cilindro lá embaixo. Vou pegar uma chave de 21 ou a própria chave de vela e a de sol, a chave na minha polia aqui é 21. Vou pegar uma chave de 21 e vou subindo. Agora se filma a chave de fenda lá. Ela vai subindo junto, a chave de fenda ela vai subindo junto. Vou voltando né, aliás. Ela vai subindo junto, bem devagarzinha ela vai subindo. Passou, vou descer ela de novo. É muito sensível essa parte, tem que ter muita atenção. Ela vai subindo, subindo, chega uma hora que ela vai parar de subir. Nesse exato momento que é parar de subir, a gente tem que parar de virar a polia. Seria bom o relógio comparador, mas eu não tenho aqui o suporte. Então ela vai subindo. Vai subindo. Parou. Ó, deu um pouquinho antes aqui, mas é irrelevante isso daí. E eu já marquei aqui. Vocês marcam com uma fita ou fazem um risquinho com uma cegueta. Eu preferi marcar com uma fita para não encher de risco e não se perder né. A partir desse momento eu já marquei. Aí, essa fita aqui é como se não tivesse ela. Aí eu vou, a partir desse momento se você encostar o dedo e continuar o giro aqui, ela vai começar a descer. Então a gente desce ela de novo, descia ela de novo lá. Aí, ao contrário, eu começo a subir de novo ela. Até o momento em que parar de subir. Parou. Parou de subir lá. Então eu cheguei naquela circunferência, onde o ponto morto superior está no meio, a chave de fenda primeira parou aqui e a segunda parou aqui. Que na realidade é o meio dessas duas marcas. Aí, com um paquímetro, pode ser aqueles de plástico mesmo ou uma trena, eu prefiro o paquímetro. A trena seria mais viável para medir o comprimento, o diâmetro da polia. Com a trena, eu meço aqui, mais ou menos, a parte das duas marcas. Deu 10 milímetros. Desses 10 milímetros, eu coloco 5. Já coloquei previamente aqui e fiz a minha marcação de ponto zero aqui. Então, essa marca é o ponto zero meu aqui que eu fiz. Eu vou tirar, então, essa fita aqui, que serviu mais para aquela demonstração. E está marcado o ponto zero. E eu vou colocar agora, vou fazer uma marquinha de fita aqui, só para ilustrar o ponto zero. Isso aqui está meio escuro aqui, a gente não vai conseguir. Mas eu vou fazer uma marca de fita aqui, só para ilustrar o ponto zero. Aqui, o meu ponto zero está aqui. O meu ponto zero está aqui, justamente aqui. Aqui é o meu ponto zero. Então, o que a gente viu lá no caderno, é que cada um milímetro equivale a 1,53. Então, 10 milímetros equivalem a 15,3. É, 15,4. Se for com a trena, pode por ter 15,5. Eu vou colocar 15,3 no paquímetro aqui, que é um paquímetro de precisão. 15,3. Aí, eu pego certinho aqui, com a orelha do paquímetro. Certinho onde eu fiz o risco do ponto zero. E deduzo meus 10 milímetros. No meu caso, não sei se você vai conseguir filmar aí certinho, no meu caso, casou com a marcação da polia. Marcação da polia minha original de 10 graus, né? Se eu quiser fazer mais marcações aqui, na minha polia, eu vou... Eu quero fazer a marcação de 20 graus. Eu pego aqui, os 15,3, coloco no 10 graus e marco os 20 graus aqui. Olha lá, aqui é 20 graus. Se eu quiser fazer a marcação de 30 graus, eu viro aqui, até chegar no 20 graus aqui. Coloco novamente aqui, a mesma abertura de 15,3 do paquímetro. Coloco aqui no 20 graus certinho e faço outra marcação. Olha lá, estou aqui, 30 graus. Se eu quiser fazer a marcação de 40 graus, mesma coisa. Eu coloco onde eu marquei os 30, os 20, os 30 graus e faço a marcação de 40 graus. Acima de 40 graus não precisa, porque o motor vai avançar mais ou menos até 40 graus. Quero fazer a marcação de 15 graus. A marcação de 15 graus é a seguinte. É 15,3 dividido por 2. Dá 7,65. Arredondando aqui, a gente coloca 7,7. Então, deixa eu colocar aqui no paquímetro, 7,7. Coloco do mesmo jeito. Coloco ou na marcação de 20 graus que eu fiz, ou na marcação de 10 aqui, que vocês provavelmente devem ter feito, vai fazer na polia, se não tiver correta a original. Então, eu marco aqui, coloquei certinho, marco 15 graus. E assim, e assim subsequente. Se quiser fazer 12,5, eu pego 1,53 e faço vezes 3. Então, a ideia é a seguinte. A partir de que achou o ponto zero, cada 1 milímetro, aliás, cada 1 grau da polia equivale a 1,53. Então, se quiser 5 graus, 5 vezes 1,53. Se quiser 2,5 graus, 2,5 vezes 1,53. E assim, vocês conseguem graduar a polia de maneira correta. No caso de acertar o ponto com a chave de fenda, é uma maneira mais fácil para não precisar abrir a tampa de válvulas. Pode ser que dê uma diferença pequena de 1, 2, até 3 graus, mas isso é irrelevante para o motor original, no caso. Mas a maneira mais correta seria abrir as válvulas e colocá-las em balanço. É só colocar a válvula do cilindro 3 alinhada com uma cegueta, de modo que as duas válvulas estejam bem alinhadas. A partir desse momento, ele dá o ponto zero do cilindro 1. Só que assim é uma maneira mais fácil para vocês fazerem o carro pegar, acertar aqui. No caso de ter a confusão, foi montado o pinhão do distribuidor errado, mas eu coloquei a chave de vela no cilindro 1 e acertei o ponto, e mesmo assim o carro não pega, pode ser que isso aqui esteja invertido, esteja apontando para o cilindro 1, mas na realidade ele esteja dando a demissão no cilindro número 3. Então, aí é fácil, é só vocês pegarem e fazer a inversão do cabo de vela. Vamos supor, se o meu cilindro 3 for aqui, eu fiz tudo isso aqui, ajustei o ponto, como se fosse para o cilindro de um carro, não pega o teste de vocês fazerem isso aqui. Solta o cabo de vela, solta todos os cabos de vela, meus estão meio duros aqui, são novos, aí começa a sequência. Aí você pega o cabo de vela que era para ser o 1, que é este daqui, vai lá no cilindro 3. Aí começa 3, se seguir no sentido anti-horário, fica 3, 2, ou aliás, 1, 2, 3 e 4. Aí faz o teste, ele vai estar dando o cilindro 1 lá, seria 1, 4, 3, 2. Isso é no caso de fazer isso e algum mecânico montou o pinhão invertido. Mas o correto é sempre o ponto que está dando para frente, que se for montado o pinhão da maneira certa. Se for montado da maneira certa, o correto é sempre que está para frente, né? Então, eu vou voltar aqui para não me perder aqui, ó. Cilindro 1, 4, cilindro 3 e cilindro número 2. Então, eu espero que tenha esclarecido essa dúvida, né, a respeito disso daqui. E mais dúvidas aí, a gente está pronto para fazer mais vídeos, né, a respeito dessa parte, né? Muito obrigado. Obrigado.